E aí, gurizada? Estamos aqui de volta. Achei que o Guapo tinha sido atropelado, mas... Pega a galinha! Pega a galinha! Vai explodir. Evaporou. Vambora. Padeceu. A mina ali rodando no laptop. Caralho, o que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Não sei. Ei, ei, ei. Isso vai embora. Meu Deus, meu Deus. O que é que tá acontecendo? Meu Deus. Mano, o cavalo correndo na água. Que incrível, cara. Precisou de um carro, é só pedir. Eu peço pra um amigo levar pra você. Graças, mas você não tem amigos, mano. Caralho, que chama o carro, Dani. Caralho. Afinal de contas, amigo é pacu de outro. Tá na hora de sair dessa ilha. Só não esquece do combinado. Minha passagem eu já paguei. Até demais. Um desses barcos vai me levar pra Miami. Eu tenho palavra, Dani. Que tal a gente mudar a história primeiro? Sim. Vai achando que tu já vai pra Miami. Como é que tu, mano? Se tu for pra Miami agora, o jogo vai acabar, mano. Eu não quero só três horas de gameplay, não, mano. E o que acontece se eu vazar, velho? Se eu tentar chegar aqui, hein? Vamos tirar essa dúvida? Porra, meu irmão. Vai dar merda isso. Mano, fiquei curioso agora. Pelo que entendi, eles me deram carta branca aí pra ir embora. Nesse barquinho, né? Mas tudo bem. Olha o Lacoste indo embora junto comigo, mano. Vamos ver, vamos ver. O que acontece se eu for pra lá? Vamos lá. Ó, em direção ao pôr do sol, mano. Desculpa, bem clara. Essa luta não é minha. Já pensou se acaba o jogo, mano? Eu tô com medo de ter perdido o meu save, Ju. Já pensou? Já pensou, já pensou! Vai dar com uma merda, mano. Ele vai afundar. Sei lá, velho. Que? Que isso? Não, 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 não. Volta atrás, eu tava zoando. Caiu muito burro. Apesar da tragédia, a empresa promete que o misterioso novo resort estará aberto ao público muito em breve. Que isso? Outros destaques. Acabou a guerra em Yara. O presidente Antônio Castilho anunciou que Clara Garcia, líder do grupo terrorista Libertad, foi morta por forças especiais do governo. Ele tomou o comprimido azul aí, mano. Tomou o comprimido azul. As notícias da... Caralho! Não, 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 não. Calma, 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 calma. Que isso? Não, 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 não. O que eu fiz? Ai, eu vou dizer. Pelo amor de Deus. Pula isso aqui. Meu Deus. Eu não quero ter perdido o save, não, mano. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Que susto, cara. O que é isso aqui? É uma skin pro lança-chamas. Ah, não, é esguicha veneno. Uma nuvem concentrada de gás de vivírio. Faz os inimigos se voltarem uns contra os outros. Causa o caos se for misturado com fogo. Caralho! Vamos com calma aí, satanás. Sou capeta, sou demônio, sou lufos, fio. Caminhãozão. Vou pegar meu cavalo direto. Ô, mano, para que... Eu vou dar um fora daqui. Ei, espere aí! Viado! Tu tá de sacanagem comigo? Tá maluco, porra! Ah, aqui é a famosa... Aqui tem rinha de galo. Rinha de galo. Vamos embora. Ah, olha isso aqui, mano. Que que... Ataque aéreo. Tome! Toma essa! Uou! Uou, ao mesmo tempo assim é complicado, mano. Vai, vai. Ataca aí. Pegalinho, pegalinho. Ah, esse aqui tá... Esse aqui tá modo easy. Esse aqui tá modo easy, tadinho. Opa! Super galo. Cadê o super galo? Ainda não. A barra tá recém carregando ali. Daqui a pouco ele vai largar o super galo. Tome! Ó... Mais um round. Eu sou o branco, tá, mano? Só pra vocês lembrarem. Fight! Para! Seu guerreiro, você tem que lutar. Você tem que ser forte. Você tem que... Soit! Tome! Vem. Daqui a pouco ele vai lançar o super galo. Eu quero conferir o super galo. Deixa eu tomar um daninho aqui, vai. Vai! Uh! Ele tá no super galo! Meu Deus! Eu quero lançar o super galo, mas tu não me acerta? Agora acertou. Calma lá. Ih! É agora! Tome! Ah, morri. Perdi o round aqui, mano. Ah, não ganhou não. Ganhou porra nenhuma. Final round. Out! Toma! Agora... Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver. Seu feioso. Tome. Quer dizer, não tome. Quer dizer, não acerte. Ah, agora não leu pro galhinho, mano. Quase um flawless. Mano. Ah, que sensacional, velho. Beleza, ganhei 100 pesos.